Oi, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma tag chamada Uma Só Palavra. Eu assisti algumas meninas que já responderam essa tag, achei legal porque é difícil, né? É difícil a gente responder 41 perguntas com apenas uma palavra, perguntas assim pessoais até e com uma palavrinha apenas, vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se eu consigo resumir em uma palavra as perguntas. Espero que vocês gostem, vamos lá. Ah, e outra coisa, eu não respondi nada, vai ser assim, eu vou ler e vou responder de imediato aqui, eu não programei o que eu ia responder. Anotei aqui no caderninho as perguntas, porque o meu computador tá longe e vamos lá, vamos ver se eu consigo responder direitinho. Um, onde está seu celular? Gravando. Seu parceiro? Trabalhando. Seu cabelo? Meu cabelo? Prejudicado. Sua mãe? Única. Seu pai? Saudade. Seu objeto favorito? Espelho. Seu sonho da noite passada? Terrível. Sua bebida predileta? Sprite. Seu carro de consul... Seu carro dos seus sonhos? Que açougue. Adoro esse carro, acho muito bonito, ele parece antigo. Ai, era uma palavra só. É... O quarto onde está neste momento? Ateliê. Seu ex, otário. Seu medo? Adoecer. É... O que... Voltei, porque eu não entendi minha própria letra. O que deseja ser em 10 anos? Feliz. Com quem passou a noite passada? Família. O que você não é? Que eu não sou. Invejosa. Não sou invejosa. É... O que fez por último? Eu não sei como explicar o que eu fiz por último. É... Ninei. Botei meu bebê pra dormir. Não tem como eu falar isso em uma palavra. É... O que está usando? Vestidinho. Vestidinho. É... Livro preferido. Drama. Última coisa que comeu. Nem lembro o que que eu comi. Última coisa que eu comi. Leite com leite... Achocolatado. Sua vida quase perfeita. Ih, uma palavra só. Ai meu Deus. Tão perfeita. Seu humor. Extrovertida. Seus amigos. Distantes. O que você está pensando neste momento? Viajar. O que está fazendo neste momento? Tag. Seu verão. Cachoeira. O que está passando na TV? Discovery Kids. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando chorou pela última vez? Esqueci. Escola. Passou. O que você está escutando neste momento? Passarinhos. Atividade predileta dos fins de semana. Passear. Qualquer lugar. Profissão. Profissão dos sonhos. Nossa. Eu já mudei tanto de sonhos, de profissão. Profissão dos sonhos. Bom, eu sou artesana, então... Artesana. Seu computador. Vício. Do lado de fora da janela. Cachorros. Cerveja. Não. Comida mexicana. Não. Inverno. Adoro. 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 Religião. Respeito. Respeito. Respeito todas. Respeito. Férias. Alegria. Em cima da cama. Filho. Amor. Fundamental. Bom, gente. Essas foram as 41 perguntas dessa tag. Uma só palavra. Eu acho que foi legal. Eu acho que eu consegui responder a maioria em uma palavra. Espero que vocês tenham gostado. E façam também. É a tag nova, né? Quer dizer, eu acho que é nova. Pelo menos eu vi agora as meninas fazendo. E... Adorei fazer. Espero que vocês gostem. Dê joinha. Se gostaram. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.